Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise de mais uma das empresas do portfólio, a Multilaser. O resultado veio pontualmente muito positivo, a gente vai discutir isso para frente, de qualquer forma, a operação é a empresa de bens de consumo, faz desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda dos produtos, ela tem inúmeros produtos ali, a última vez, a partir do IPO, mais de 5 mil SKUs, bem variado de eletro, eletrônicos, apete, papelaria, várias marcas próprias e várias operações de licenciamento para outras marcas, então bem positivo, bem variado. A operação lança, em média, 5 produtos por dia, então é bastante produto, como a gente viu ali pelo depoimento da gestão durante a teleconferência. É de extrema importância assistir o vídeo do IPO aqui embaixo na descrição, isso porque lá eu dou uma explicação mais estrutural da operação, está aqui na descrição do vídeo, como dito. O resultado pontualmente muito positivo no trimestre, deve retornar a níveis mais casados com história e cooperacional à medida que a gente vai vendo os próximos trimestres, o quarto trimestre especialmente deve ser um delta apertado ali na imagem bruta, a tese muito bem alinhada, com espaço para evolução bem positiva, especialmente no que tange o aumento da diversificação e da abrangência desses produtos que ela faz. Um do diligence muito tranquilo, muito a evoluir com a aplicação do capital do IPO, que agora já aparece tanto no caixa e disponibilidades, no balanço, quanto no fluxo de caixa da operação. Quem quiser ir lá ver, está lá disponível, se não me engano, um bi, 854 milhões no fluxo de caixa. A abertura da receita líquida por segmento na tela, justamente para dar um pouco de cor, um pouco de compreensão, foi comentado mais a fundo no trimestre passado, não vou perder muito tempo aqui. Na sequência, abertura de mobile devices, para pause, então quem quiser ir pausar e dar uma olhada mais a fundo, a gente tem ali todos o que isso compreende, tablet, por aí vai. Na sequência, office e IT supplies, então novamente mais um pouco de abertura, de granularidade apenas para a informação. Terceiro lugar aí, Home Electric Products, desculpa, o automotivo. Em declínio, isso aí foi colocado, gasto menor ali com o veículo automotor, então aquela parte ali em declínio, reforçando justamente a parte positiva de um portfólio de produtos diversificados, porque enquanto um deles ali está um pouco patinando, a gente tem uma quantidade considerável de outros produtos aí que podem vir justamente auxiliando no andamento do operacional financeiro. E aí justamente tocando nisso, expandindo, eletroportáteis, o primeiro produto ali que ela tem, que inicia é justamente ventiladores, então é uma fonte nova de receita que deve abrir um espaço para aumento do faturamento de forma bem agressiva. Por último, a abertura de Kid & Sports na tela, os brinquedos indo super bem, sendo reconhecidos, bem positivo, PET ainda muito incipiente, como comentado no trimestre passado, que iniciou esse ano, mas evoluindo bem, com o M&A já feito, então com o Fusão e a aquisição já feita, bem positivo. Receita líquida, com forte crescimento, como dá para ver na tela, já na sequência o EBITDA também com forte crescimento, as margens e níveis historicamente mais altos, devem retornar a níveis anteriores, aliás, eu gostei muito da forma como a gestão foi transparente e clara sobre isso, colocando inclusive que esses níveis de margem EBITDA devem retornar para aproximadamente uns 15%, o lucro líquido também extremamente positivo, e as margens também devem ter um retorno a níveis mais comuns, mais normais, na faixa dos 13, 13,5% da margem líquida, então bem positivo, gostei bastante da forma como a gestão comunica isso de forma muito aberta e muito clara para o acionista, isso é algo que para mim conta demais. O crescimento da operação faz com que o retorno das margens ainda deixe espaço para o forte crescimento, então se você tem um aumento muito forte do faturamento por expansão de produtos, novas linhas, por exemplo, com o ventilador de eletroportáteis, você apesar de ter um retorno ali a margem de 13, 13,5% líquida e 15% EBIT, então o crescimento faz com que aquele valor nominal aumente agressivamente, o que para a gente continua sendo positivo, estou bem feliz com a operação, no que tange, fusão e aquisição, vale dar uma olhada no trimestre anterior para compreender o modo de escolha da empresa, eles têm um método ali de motivos pelo qual eles escolhem empresas para comprar, que é bem definidinho, isso é muito bom, porque dá uma previsibilidade muito grande de para onde estamos indo, 15 aquisições no pipeline, no trimestre passado tínhamos 12, todos no estilo padrão daquele M&A da empresa, como comentado na análise passada, expandindo justamente o portfólio, além disso, várias marcas de negociação para licenciamento ou direito de distribuição aqui no Brasil, operações que querem sair do Brasil e deixar eles tocando, ou operações que querem ter um primeiro contato e entrar aqui no mercado brasileiro. É importante notar ali que o backlog do governo, que fez bastante diferença e foi comentado no trimestre passado, é algo bem positivo e que deve ter continuidade, a demanda governamental continua forte, anteriormente a gente está falando ali de um resultado aqui de 40, 50 milhões no que tange demanda governamental, passou para 1 bilhão esse ano, o pipeline do governo para 2022 já está em 6 bi de reais, e o backlog já ganhou pela operação aqui, ainda tendo contratos para ter disputa ali, mas ainda tendo contratos, o que ela já ganhou é de 600 milhões, como falado no trimestre passado, já para o ano de 2022, com possibilidade de mais ganhos. Isso daí parece ser algo recorrente, então o governo passa a ser um pilar estratégico aqui para essa operação, não algo do qual a gente é dependente, mas justamente um pilar que pode auxiliar nos ganhos médio e longo prazo. Para finalizar, os eventos de destaque aí na tela, a compra da Obabox é algo bem relevante, a operação é uma operação de marketing digital, muito positivo para a relação direct to consumer, então para aquele B2C, está diretamente lidando com o consumidor, é algo bem positivo, então isso aqui deve ajudar bastante eles a expandirem as vendas B2C, e 110 mil vendedores atingidos no Multiplique, que é uma autonomia em força de venda, muito no modelo parecido com aquele Me Chama no Zap da Via. Minha posição está aqui do lado, a operação muito bem posicionada, carregada de caixa para a ampliação do portfólio, a gente vê agora já presente tanto no balanço quanto no fluxo de caixa do trimestre, tem o direcionamento claro, não pretende desviar do que faz, o foco é em ampliar o portfólio, a forma como eles fazem é muito positiva, eu vejo um longo prazo bem positivo para o ativo, que vale lembrar, ainda nem começou efetivamente a alocar o caixa do IPO, estou zero preocupado e assim que possível, assim que eu tiver um caixa disponível, essa é uma das que está na mira para um aumento de posição, obviamente sempre levando em consideração o custo de oportunidade, mas de qualquer forma é um dos ativos que chama bastante atenção pelo desconto exacerbado no preço e sem qualquer tipo de fundamentação, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá disponível, tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã, valeu galera!